É por isso que desde este tempo, por esta altura do ano, nós aqui todos da aldeia, fizeram o tal caldo. O caldo mágico, sabem? Lançaram a corda ao jebo e prenderam. Para quê? Para ele saber, para não ser tão mau. Sim, que ele estava olhando por nós durante o ano lá de cima. Mas, o mais importante, é que nós também brincamos, saltamos, brindamos, comemos, bebemos e brincamos. Para quê? Sabem para quê? Para esquecer os problemas todos que temos durante o ano. Olha, e vós não achaste que já conversaste demais? Esta hora o caldo já só está morno. O teatro em plena rua não deixa enganar. A aldeia preservada de Quintandona, em Lagaspo, na Fiel, esteve em festa. As vozes ecoaram para recordar a história ligada ao famoso caldo de Quintandona, que serve de mote a esta sexta edição do evento. O caldo surgiu como um produto fundamental e era aquilo que as pessoas se alimentavam ao longo destes séculos. O caldo era a base alimentar desta área. Então, o Sr. Presidente da Câmara teve uma ideia, foi ele que teve esta ideia, havia a festa de caldo galego em Morente, em Porto Verde, em Espanha. Nós fomos lá e vimos que nós aqui temos potencialidades muito superior a eles. E eu hoje estou orgulhoso, porque ainda esteve lá e estamos, e não se compara nada a nossa festa de caldo de Quintandona para a festa de caldo galego. Nós temos um protocolo até de entendimento, isso vem cá no domingo, mas nós não já ultrapassamos muito aquilo que foi, que é o caldo galego. Cerca de 14 mil visitantes passaram e passearam por esta aldeia medieval, toda ela em Xisto. Um novo recorde de visitas que superou as expectativas. Foram três dias que conjugaram animação, folia e espetáculo. Há muito mais gente que vem a Penafiel porque conhece a aldeia do Xisto, conhece a Casa do Chiné, conhece os comediantes e o teatro de rua, que envolve desde miúdos aos mais graúdos e que são moradores da aldeia, o que é uma coisa incrível, não é? Em que a maior parte da população é idosa, numa aldeia que poderia estar abandonada e está cheia de vida, cheia de dinâmica, com muita boa disposição, muita alegria de viver nesta aldeia. É ver isto de ano para ano crescer e o número de pessoas aumentar e ainda há pouco comentávamos que em anos anteriores toda a gente preferia vir à Sexta-feira, que era supostamente um dia mais calmo, o que acabou. Portanto, à Sexta-feira, que é o primeiro dia, arranca logo em força e realmente é só ver. Ainda há pouco estas mesas todas estavam repletas de gente e a partir das seis da tarde já começou a chegar gente para as pessoas virem jantar e poderem realmente reservar o seu lugar para apreciar este bonito ambiente do Festa do Calo Quintandona. Percorrendo as ruas somos envolvidos num local mágico. O ambiente rústico e de imensa criatividade alia a música tradicional à gastronomia local. Entre tachos e panelas, o bom vinho e as diversas iguarias, os visitantes envolvem-se numa atmosfera repleta de novos cheiros, sabores e sensações. Isso foi uma forma de nós promovemos a aldeia, andámos a conhecer a aldeia. A aldeia é uma aldeia de Sexto, que não há no país aldeia deste género e foi uma forma de andámos a conhecer, trazemos as pessoas cá, virem provar a nossa gastronomia, os nossos cheiros, os nossos sabores, apresentarmos a nossa música tradicional, a cultura, o teatro. Foi uma forma de nós valorizarmos esta aldeia de Quintandona. Música, jogos tradicionais, teatro. Nesta sexta edição, os visitantes tiveram ao seu dispor 33 espetáculos, que contaram com a participação de vários grupos, entre eles o grupo residente Teatro de Quintandona, os comediantes. Além das artes, também a gastronomia se destacou. Caldo cozido à portuguesa ou até mesmo grelhados. Foram alguns dos apetitosos manjares confeccionados durante o evento e que fizeram as delícias de todos os que, por esta altura, decidiram visitar Quintandona, uma das aldeias mais belas do país. Música, 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 Música